Eu ouvi um barulho Ai que susto, é a TV AAAAAH Senhor, que que é isso? Mas que... Moço, a gente tá aqui mais uma vez na pizzaria do Five Nights at Freddy's Pra mostrar esse restaurante aqui muito legal do Minecraft Windows 10 Que tem os animatronics e os modelos de animatronics mais legais que eu já vi em todo Minecraft É sério, é muito louco Mano, é muito bem feito, muito legal as animações E o mais legal de tudo, moço, é que dá pra você acessar essa versão até no Minecraft de celular Deixa eu deixar o link aqui na descrição Mas eu já queria fazer uma declaração aqui no início do vídeo que eu não entro nesse lugar mais não Então filho, você não entra nesse lugar? Eu vou passar um negócio pra você? Posso passar um negócio pra você? Não Mas você vai fugir? Você tem certeza que quer fazer isso na sua vida? Moço Meu amigo, meu amigo, eu já gravei muito vídeo de FNAF Mas a pizza não é legal, Mike, tem até um cara lá dentro Moço, vem cá, vem cá, vem cá Então, isso que eu ia falar pra você Eu se fosse você não chegava aí tão perto, Mike Esse mapa não é... Meu Deus do céu Ô meu amigo, o que você tá fazendo aí? Entra no restaurante Mas que impressão minha ou é o Freddy segurando o microfone flutuando, moço? Tá voando o microfone Esse mapa é muito louco, meu Caramba, que isso? Ele assustou você Caraca, ele veio com tudo pra cima de mim, não Galera, vocês estão vendo? É isso que a gente tá falando aqui Esse mapa é sensacional A gente vai fazer um tour com vocês mostrando todos os detalhes desse mapa Porque ele tem vários segredos, easter eggs bem legais Tipo esse Se você tentar fugir do mapa, não tem como, você morre Na verdade, era pra você ter morrido, mas não sei por que ele escolheu matar eu Na verdade, é porque eu tô com a cabeça dele, ó Ah, que massa Você até mandou no chat, ó, safe, está safe? Safe, toda vez que eu boto aqui, vai sair safe Tô safe, tô safezado E legal pra caramba que você usa isso aqui Igual o do Five Nights at Freddy's 2 Você botou isso aqui, nem o animatronic Vê você e daí você fica meio que invisível Muito massa, moço Eu tenho uma dúvida Se correr pro outro lado também tem o animatronic que pega a gente? Não, pro outro lado não tem não Pro outro lado é realmente essa aí, você vai pra cidade, né? Bom, eu vou testar isso aqui, galera Mas eu tô com medo porque Vamos entrar no restaurante, né? Ao mesmo tempo que eu não quero ir lá Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer, sabe? Eu tô nessa Não, 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 não Eu vou correr perto dele que daí ele assusta em você que tá mais atrás Não, 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 não Muito legal esse mapa, galera Lembrando de dar joinha nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações A galera, moço, aqui no canal Curte pra caramba o Five Nights at Freddy's É um dos nossos jogos preferidos logo depois de Minecraft Então dá o tapão no gostei Pra divulgar esse vídeo Mande pros seus amigos E vamos conhecer agora a pizzaria mais bem-vinda do Minecraft do Five Nights at Freddy's, moço Essas versões assim de modificações do Windows 10 São sensacionais porque eles fazem uns modelos muito realistas, né? Não, muito realistas, moço Até o fiozinho do animatronic mexe E funcionar no celular é tipo assim sensacional, filho Então, moço, isso aí você tem que me explicar aí Por que você conhece o maior que eu? Eu não lembro de ter uma raposa que come pizza no final, enfim Então, moço, esse aí é o Danny Que é o criador do mod Ele tem uma versão dele animatronic, uma raposa E olha só, ele come a pizza, velho Que massa Ele tem até... Eita! Tem a animação dele abrindo a pizza Pegando um pedaço e comendo É muito bem feito, moço É muito legal Sim, sim, sim Aqui, ó Aqui é a parte central do restaurante Se eu não me engano, isso aqui é baseado no Five Nights at Freddy's 2, né? Esse modelo aqui de restaurante E olha só os animatronics aqui dando tchauzinho pra você, filho Eu não acredito nisso E, ó, eu consigo modificar Eita, achou um easter egg Achou um easter egg, vem cá O quê? Tem uma marca do Danny aqui na bunda do Freddy, velho Verdade, um... Na verdade, todos os animatronics tem uma... Uma raposa tatuada atrás, né? Se você clicar com o botão direito e o shift, né, moço Ele muda as posições, tá vendo? Olha que da hora Ele vai alterando e você pode controlar ele Ó, tem a opção até do Bonnie pegar a guitarra Não, a Tica segurando o cupcake Eu já sei que é morte, vem Ô, ué Ô, ô, ela comeu o cupcake e jogou fora Jogou fora Ué, morreu Eita, morreu Morreu Tchau, Tica, boa noite Acorda, Tica, acorda, Tica Acordou Tem até uns outros modelos bem legais ali, ó Você pode ver que tem aquele carrossel aqui dos animatronics, ó Que bacana, muito bem feito Tem até o Balloon Boy que você também consegue controlar ele, ó Ative aqui a coisinha dele pra ficar girando Ai, que assustador E tem um, moço, que eu tenho medo até de mexer E é esse animatronic que fica nessa caixa aí Que todo mundo sabe quem que é, né? Fica aqui, fica aqui, fica aqui Ai, senhor, vai Tá, tô aqui Meu Deus do céu, Mike Olha isso Não, não, não Foi o melhor do que ele, hein Ó, ó, moça Dá até um beijinho, ó Olha a Mingo aqui também É toda quebrada Eita, puta Aí, rapaz, ela dá um mortal peru Eita, carpado Parecendo a Diana dos Santos aqui Olha isso, que que é isso aqui? Meu, não Aí pra mim já para Já dá um shift aí pra ficar mais quietinha Muito legal, moço Vamos fazer o tour pelo restaurante Depois a gente vai botar de noite E a gente vai fazer uma competição Na verdade não é uma competição Uma brincadeira Pra... Mike? Mike? Ah, não, moço Não, não, não Não vai Fica apagando as luzes Assim de brincadeira Ali tem o controle de luz, né Ali dá pra você apagar e acender a luz E, ó, tem os banheiros também O legal é que tem esse banheiro aqui, moço O segundo banheiro Quando você tem um acidente aqui, hein Algum animatronic Você vai conseguir, ó Tem um vazamento Olha só que da hora privada Uma obra bem feita, hein Deixa eu ver uma coisa aqui Que eu queria mostrar pra você, moço Olha aqui, ó Vem cá Essa aqui é o cômodo mais perigoso Do Five Nights at Freddy's Que é onde fica as partes Dos animatronics, né E é a área de serviço, né Abre a porta aí Entra aí, filho Você quer que eu abra a porta mesmo? Aham Abre aí Não, você fechou Fechei, fechei Não vou entrar Abre agora A porta tá meio emperrada Pera aí Aê, abriu Caraca, aqui fica os animatronics feios, velho Aham, olha só A tica bizarra Tem o Bonnie aqui também Que fica com a luz acesa Como se fosse os olhos dele Tem o Freddy aqui Que eu acho que morreu, hein Teve um... Eita, eita Esses aqui são modelos estáticos Então eles não se movimentam Mas depois a gente vai espanhol Que se movimentam Tem até um monte de parte de animatronic Esse aqui dá medo Esse negócio aqui dá mais medo Que o animatronic, enfim Mano, olha esse foco Esse tanto é bizarro, velho Meu Deus E ele é muito bem Toda vez que esse animatronic se mexe É um piripato no meu coração Eu não aguento Meu, é igualzinho Igualzinho o cenário do jogo É igualzinho Sem tirar nem pôr, né Certinho Certinho Mas eita, filho Agora você vai ter que sentar nessa cadeira aí Senta aí Ó, ó Eu consigo até girar, ó Eu vou andar com a cadeira, amor No escritório, sabe Nossa, dá pra fazer até isso Ó, dá um rodopinho Dá um rodopinho Tá difícil rodopiar Aí, essa cadeira vai rodopiar Porque agora Eu vou te assustar Spawnando os animatrones Enquanto você fica aí Tentando combater eles Beleza? Já pega sua mascarinha aí Que o bicho vai pegar agora Já vou botar Já botei, já botei Agora tem um animatronic que me ataca Eu vou ficar sempre pra sempre Eu vou ficar safe Ah, é, você acha que vai ficar safe? E se eu fizer Isso daqui, ó Não, não, não Calma, fica esse aí Não, 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 não Mike, Mike, Mike Ó, calma aí Você sabe, Mike Bom, galera, vai começar O Mike vai disparar os animatronics A gente vai tentar fazer aqui Lembrando que eu tô full netherite Porque eles dão muito dano E com uma espada de diamante Pra poder matar eles Porque eles não vão parar de me atacar Não sei que, meu senhor, Deus Mike Não, 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 não Mike Bota a capacete Tira a capacete Tá, tá Ó, galera Lembrando que eu não sei O que vai acontecer, hein E o perco, o Mike conhece o mapa melhor que eu Não Isso aí não é animatronics Isso aí é um fantasma do mal Isso aí é uma assombração Eu não sei se eu saio Não sei se eu fico Eu não sei o que eu faço Calma aí Galera, eu tô full netherite também Não precisa ter medo, né Eu acho, né Deixa eu acender a luz aqui Pra ver se tem algum animatronics pra cá Beleza Mike Mike, você pode ir com calma, tá? Senhor Eu ouvi um barulho Ai, que susto É a TV Ah! Senhor! Que que é isso? Mike Meu Deus do céu! Sai, 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 sai Eu até quebrei o vidro Eu até quebrei os cabos Nossa! Que aconteceu? Mike, eu voltei pra cá Caraca, galera Vocês estão entendendo o que eu tô falando Como é que os animatronics são bem feitos? Ele deu esse efeito em mim, Mike Por padrão, né? Não foi você, né? Não, não foi eu não Foi o animatronic E que que o animatronic é que lá? Quando ele matou apareceu assim AR, AR Todas as letras De que? Isso aí Siga o brinquedo É um frame Meu senhor É um fox de pelúcia Eu vou matar as pelúcia, galera Pior que o Mike tem um fox de pelúcia Igualzinho esse aqui, galera De verdade mesmo Siga o brinquedo Mike? Não Não Foxy, calma Foxy, calma Foxy, calma Ai, meu Deus do céu Enquanto eu boto o capacete ainda me vê Como é que você botou o capacete depois dele te ver, filho? Tem que botar antes Mas eu tava nervoso Eu não sabia o que eles falaram ali Vem cá, bicho do mal Ué? Cadê? Ele sumiu Meu Deus, eu ouvi um barulho Senhor Fred não Fred não, Fred não, Fred não, Fred não, Fred não Abre a porta 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 Tá, calma, calma Esse aqui é só inanimado Esqueci Fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Filha da mãe Matei, matei Comei o coração, fiquei vivo Vai Não, filho, calma Não abra Freddy Eu acho que ele foi lá na sua base Na minha base, não dá nada, moço Não tô mais lá, nunca mais vou voltar lá na minha vida Não preciso daquela cadeira, não Tem uma pizza no chão, moço Vocês viram que dá pra matar os animatronics, né? Só que você tem que ser meio que sortudo também, né? Eu nem sei como eu consegui sobreviver pro Fox ali Não, eu também não sei não Eu tive sorte Se eu usar máscara, galera, desse jeito aqui Eles não me veem os animatronics Eles acham que eu sou um deles, né? E aí, Freddy, beleza? Não sei se você reparou, mas eu sou seu tio Bom, filho Aproveitar que ele tá bugado ali no balão Eu vou abandonar ele E fingir que ele nem existe Eu queria matar os animatronics também Vem, filho, vem, filho Ah, ele é muito mais forte Mas agora eu vou Não Pega eu aqui, pega eu aqui Você é besta? Pega Ah Ah, não, 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 não Não vale isso aí, filho Não vale isso aí, não Isso aí é contra as regras, hein? Mano, vale o quê? Ah, não Ele é muito forte Ele é forte É um fedão, né? Matei Agora eu não posso mais spawnar ele Já que você matou ele Vamos fazer essa regra aí Beleza, beleza Caraca, que massa, moço Jogar isso aqui com os amigos É muito divertido Você fica com o amigo invisível E spawnando os animatronics Você tenta matar eles E é muito legal Tá preparada, filho? Falar a verdade Eu não tô muito, não Senhor Senhor Mike Eu tô louco que ele tá chegando mais perto, galera Eu tô tentando ir pra trás com a minha cadeira Mas eu tô indo por um centímetro por hora, velho Filha da mãe O que que é isso? Até pausei o que que é isso, velho Nossa, olha aqui Ô, eu juro Caraca, ele ficou só uma cabeça gigante Ou eu tô louco? Eu não sei Parece que eu vi coisa É, fi Ó, agora eu quero que você vá lá no Danny Tá bom Eu vou lá no Danny E se eu ligar pro Danny? Eu não preciso ir lá Eu posso ligar pra ele mandar uma mensagem no WhatsApp Nossa, galera Ó aqui O Danny, ele fica pra lá, se eu não tô enganado Meu Deus do céu O Freddy não tá mais aqui no meio O que faz sentido Porque ele morreu, né? Meu Deus O Puppet eu tenho medo Mike, por favor Não liga o Puppet Deixa ele dormindo ali Deixa ele nanando ali Tá fechada a porta Mike, fechou tudo Não tem como ir embora Ai Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, Mike? Mike? Ai Eu destruí minha cadeira Não Minha cadeira não Ah, não Mas fiquei triste, hein, moço É, o Golden Freddy é forte, né? Cara, o Golden Freddy faz igualzinho do jogo, moço Ele deixa a tela toda escura e bota um It's Me, né? Bom, tô sem cadeira Sem rumo Sem nada Mas ainda tem mais animatrônicos pra gente matar, galera Então vamos continuar andando O Mike vai continuar fazendo eles aparecerem aqui O Puppet não está na caixa Não Micael Ele não tá na caixa Ai, senhor Meu Deus Olha a música que tá tocando Ao mesmo tempo que eu não quero chegar perto Eu quero, galera Tipo assim Eu não sei o que eu faço Você não tem medo de mim? Você não tem mais medo de mim mais? Mas antes você tinha? Sim Deu um abraço nele, filho Isso aqui é um abraço Meu amor Você é louco Eu vou ter que bater nele Matei 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 Eu vou ter que bater nele Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Olha só, galera Ele sumiu daqui do palco Vem, filho Ai, meu Deus Eu matei a cama Desculpa Quer dizer, a mesa Desculpa Desculpa a mesa Não não tô notificado não tô notificado a peça vir te pegar mais que eu tenho medo matei alô? ai meu deus do co a porta não tava fechada galera eu to louco oi? vê,m Accessline não me viu tudo bem que ele tá olhando pra mim né Eu acho que talvez ele não consegue passar pela porta, galera Ah, eu matei a porta Ó Ai meu Deus Matei Você acha que acabou por aí? Pelos meus cálculos matemáticos do meu conhecimento do universo do Five Nights at Freddy's Restam mais ou menos três animatronics, teoricamente São três Bom Tem que continuar Temos ali na sala principal Se queria te dar essa dica aí Essa dica é mortal, né Galera Amigo, é bizarra, Mike É, fi, amigo Olha isso, eu subi isso pra ficar mal ao céu Senhor, corre, fi Nossa, mas a impressão minha, eu corro muito devagar nesse Minecraft Pera aí, eu vi uma risada de um nenê aí Ah Senhor É o Balloon Boy, é tudo Tchau Balloon Boy Olha isso Os dois dando contra o circuito e morrendo Caraca, que da hora, galera E o legal é quando eles morrem, eles não despawnam O que faz sentido, né Eles continuam ali meio que desativados, né Na verdade você não mata eles, você desativa eles, né Amor, você tem uma dúvida aqui Dei manter até a mão É... Acabou? Tem mais um Ai, pelo amor de Deus Você deixou o melhor pro final ou é tipo assim É o que sobrou? É o que sobrou Tá, então menos mal Ou você tá mentindo? Não, 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 não Não, não Bem dormido Bem dormido Ó, eu tô perto dos seus amigos Ó o que aconteceu com seus amigos Senhor Ai meu Deus do céu Ele demora muito pra recuperar a vida, galera Vocês tão vendo isso Meu Deus, 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 meu Deus Caixa de som me protege Matei a caixa de som Ah, eu achei que eu ia matar o R, A, W, Q, F, S, F, A, S, X, C E eu não matei, fi E agora, depois de se matar, ele tem o último Que você não dá pra falar Eu vou matar ele Que que é isso, que que é isso? Meu senhor, eu acho que mais uns hits ele morre, hein Morreu! Bicho ruim Não, não É isso aí que eu tô vendo O Danny também é um animatronic, fi É, eu, é E aí? Mas é que tá, o Danny por ser um animatronic Eu julgo que ele deve ser um animatronic do bem, né Oi, Danny, bom, fi? Bom, fi? É, o Danny é do bem, Danny é do bem É, você conseguiu sobreviver às cinco noites do Fredão, viu? Parabéns, hein Nossa, obrigado, moço Foi muito legal Posso ser sincero, fi? Você mandou muito bem assustando E os animatronics são muito bem feitos A gente queria mostrar agora pra vocês, galera Ué, 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 ué O Danny é o quê? Ele tem poder, né? Bate nele, bate no Danny Bate nele Será que ele ataca? Se eu bater? Ah! Bom, galera, depois de ter feito essa brincadeira Que ficou muito legal Moço, você mandou muito bem O Mike spawnou aqui, galera Uns modelos pra gente mostrar pra vocês Como que eles são Os modelos que você pode colocar também, né, moço? Eles são meio que inanimados, né? E eles não atacam você Mas eles podem alterar a maneira que eles estão ficando, né? Tipo assim, a posição deles, né, fi? Sim, sim Tanto que eu spawnei alguns lá Depois eu spawnei o animatronic verdadeiro Pra correr atrás de você, ó Olha que legal Ó Muito massa, meu E cada animatronic que eles são você Olha isso aqui Olha isso aqui Que isso? Olha que louco Isso aqui dá medo Isso aqui dá medo, ó Isso, dá até pra você entrar ali na boca dele, ó O Shadow Bonnie também Ele muda as posições dele Olha isso Tem até essa posição aqui Ele fica meio que bugado Mesma coisa com o Golden Freddy Que massa, moço Juro Muito bem feito isso aqui E é muito simples de instalar também, né? O que deixa tudo mais legal, né? Sim, você pode instalar até no seu celular, galera É um encorte celular, hein? Não, muito fera, velho Muito fera mesmo Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Já vamos deixar aí o balão, o like Se inscrever no canal E também conferir os outros vídeos Que a gente gravou de FNAF, né, moço? Tem uma série de vídeos aí Que a gente gravou Assustando nossos amigos E eles assustando também E ficaram cada um mais legal que o outro, né? Exatamente A gente se vê no próximo vídeo, galera Até mais Tchau Tchau, falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho